Olá pessoal a Solana sentiu essa volatilidade da BTC ontem vocês vejam que na mínima ontem bateu 157.82 mas a gente tem que olhar essa corretiva de ontem e é de hoje também é em perspectiva porque porque a Sol ela testou no dia 29 de outubro a LTB que linkou que tá linkando todos os topos desde o topo do mastro ali em 210.18 então a gente bateu ali recuou uma recuou duas recuou três recuou na quarta tentativa só que vocês têm que entender o seguinte na quinta tentativa a chance de rompimento ascendente é brutal e a Sol não teve tanta força para cair nessa corretiva até porque lá no semanal a gente já migrou para a banda superior da banda de Bollinger talvez a Sol esteja repetindo essa movimentação aqui ó de da última migração para a banda superior da banda de Bollinger no semanal aqui em outubro de 23 ela migrou para a banda superior formou um pullbackzinho depois explodiu de 19 dólares em direção a 210.18 talvez ela esteja repetindo essa movimentação se a gente olhar é o os quadrantes de expansão da Solana claramente quando a gente bateu naquele topo em 183 que foi aqui ó naquele teste vamos olhar aqui no diário naquele teste naquele pump que testou LTB 183.83 no dia 30 foi no dia 29 de outubro de 24 ou seja poucos dias atrás a Solana tava em 183.38 então se a gente analisar que o próximo quadrante de expansão da Solana invariavelmente levaria ela para 300 dólares na minha leitura é muito mais arriscado ficar desembarcado do que ficar embarcado na Solana e outra quem estiver buscando ativos com esse potencial da Solana que saiu de 8 dólares e foi buscar 210 dólares e vai continuar subindo Solana até o final desse ciclo com a com a agressividade da curva de adoção da Solana em termos fundamentalistas com esse nível de agressividade a Solana até o final desse ciclo bate mil dólares a Solana Solana ostenta uma curva de adoção mais agressiva que a própria TH ostentava e nos idos de 2017 2018 eu volto a repetir quem estiver buscando ativos assim com esse potencial da Solana é só clicar no link abaixo gemas altcoin alert ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para aumentar esse ciclo subdivididas em três categorias as super large caps que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares onde o risco dos senhoritos é ínfimo para não dizer irrisório mas facilmente ali vocês vão surfar um vezes quatro um vezes cinco talvez um vezes seis as middle caps que ostentam uma capitalização ligeiramente menor o risco é ligeiramente maior não é um risco tão mais alto assim mas facilmente vocês vão surfar um vezes vinte e as micro caps e small caps onde a capitalização é pequena o risco é muito alto mas se qualquer das micro caps explodirem facilmente vocês vão surfar um vezes cinquenta um vezes sem ou até mais do que isso e é muito factível que isso ocorra não ousem estar desembarcados do mundo cripto a Solana no próximo quadrante de expansão dela ela bate 300 dólares e vocês vão se lembrar desse vídeo daqui a pouco eu volto com a vax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco